E até nisso aí, até aproveitar que você é nessa área, eu já vi um negócio muito interessante, cara, que falam que a gente acha que nós domesticamos os cachorros, mas é o contrário. Sim. Porque quando o lobo saía lá, encontrava um acampamento e alguém, algum ser humano dava um negocinho pra ele comer, tinha fogueirinha, o lobo falava, caramba, isso aqui é legal de ficar, por que eu vou ficar ali sofrendo? E aí ele voltava lá, chamava um outro lobo, e um outro lobo vinha. E com isso, acabou que a gente começou a domesticar, a cuidar, até que foram passando as gerações e foi mudando ali, né? Até que criou-se um pug do nada, né? Um pug. É, coisa do tipo. O que você acha dessa ideia aí? Cara, eu acho que, tipo assim, na visão do lobo, né, daquela coisa, no início da domesticação humana, sei lá, 40, 50 mil anos atrás, mano, o lobo deve ter ficado, deve ter pensado, caraca, se eu chegar aqui perto desses primatas, os caras dão comida de graça, velho. Exatamente. Se tem uma fogueira, tá quentinha. É doideira, tá quentinha, não faz o menor sentido, isso aqui é um cheat. Não preciso fazer nada, durmo o dia inteiro. E é só ficar rosnando, né? E às vezes levanto, manda eu dormir de novo. Porra, eu acho que o lobo saiu ganhando muito mais, né? Tanto é que até hoje eles não pagam impostos. Tem que ver isso aí. É verdade, né? É verdade mesmo. Mas você acha que é muita doideira essa ideia aí? Cara, é uma perspectiva, né? É, né? É porque, assim, a gente... Eu li isso, achei interessante pra caramba, cara. É, tipo assim, a gente como ser humano, a gente tem uma visão de ser humano, né, natural, né? Exatamente. A visão antropocêntrica, mas se a gente pegar a visão de espécies, talvez elas tenham saído ganhando. Talvez o ser humano que tenha sido domesticado, porque muita gente fala, por exemplo, Será que o ser humano domesticou o trigo? Ou o trigo domesticou o ser humano? Porque, beleza, o que é uma domesticação, né? É deixar mais dócil, mudar algumas características, não sei o quê. E esse padrão de mudanças aconteceu com o ser humano, por exemplo. Sim. Porque com o trigo nós ficamos sedentários, ficamos ali com a agricultura, enfim, foi uma série de mudanças. E é engraçado porque, não necessariamente, né, durante a agricultura, foi quando houve uma melhor qualidade de vida. Porque o cara que é caçador-coletor, pô, antes da agricultura, né, ele saía, tinha... Coletava umas frutinhas, pegava uma carne, assim, que, sei lá, um predador deixou, e aí ele tinha uma alimentação maravilhosa. Era uma pessoa ativa, fisicamente, que tinha que sair andando, então ele era, tipo assim, um atleta, né, assim, eu imagino. Sim, claro, pra sobreviver, né? É, pra sobreviver, e ele comia de tudo, ele tinha os dentes muito perfeitinhos, sabe? É engraçado isso, porque quando a gente pensa que antigamente não existia dentistas, então como é que a galera tinha os dentes corretos, né? Mas acontece que dentistas estão hoje aqui pra ajudar um problema que a modernidade trouxe. Exatamente. Porque a nossa alimentação faz a nossa mandíbula não se desenvolver muito num período crítico da nossa infância, e aí, tipo, ela fica um pouco menor do que deveria, e aí, sei lá, falta espaço, e aí não cabem todos os dentes, eles ficam meio entramelados um em cima do outro, outros nem tem espaço de nascer, né, os sisos, né? E esses caras não, eles vivem a vida, os caçadores e coletores, né, eles vivem a vida que os nossos genes querem que ele viva, entendeu? Que foi programado, né? É, digamos, é. E aí, os caras, eles estavam de boas lá, e aí, vamos fazer, vamos ir atrás do caminho da previsibilidade. Vamos nos assentar aqui, começar essa coisa, a agricultura, e aí vamos com trigo aqui, enfim, boi, carneiro, essas coisas. E aí, o ser humano estava achando que estava por cima de tudo, né, mas ele teve problemas nos dentes, ele teve problema por ser muito sedentário, teve problema, tem problemas até de, por exemplo, câncer no pulmão, por exemplo, porque você fica sedentário num canto o tempo todo com, sei lá, numa cabana, fechado com uma fogueira pra poder cozinhar coisa, uma pessoa que trabalha com isso, especializada ali numa protocidade, ela vai ter uma vida inalando fumaça o dia inteiro, né? E aí, enfim, tem essa série de questões, de problemas. Quantidade de problemas que foram criados, né? É, que vão surgindo, né? É, e basicamente, os nossos problemas começaram ali, né? E a gente está, até hoje, criando soluções. Pra resolver isso aí, né? E criando novos problemas. A gente está, até hoje, desde o momento que a gente decidiu pegar o trigo e trazer ele pra juntos da gente, a gente está tentando resolver os problemas que ele trouxe. E o trigo, ele é extremamente abundante. Então, do ponto de vista evolutivo, eu acho que o trigo se deu muito bem, na verdade. Talvez melhor que a gente, né? Aí, Brunão, ó, já vamos seguir aqui a linha do Davi, e esse corte vai ser O trigo domesticou o ser humano. Coloca aí, viu? Você foi domesticado por um trigo. Aí, ó. Não, como... Peraí, é um processo criativo agora. Vai lá. Como um pão francês ali do México. Aí, ó. Pronto, anotou aí, né, Brunão? O Brunão, que faz o nosso corte, que ele assiste o programa.